Parabéns corretor de imóveis, hoje é o teu dia, uma profissão tão importante dentro do meio que a gente vive e que eu acredito que sem essa profissão muita coisa não iria acontecer, porque você sabe que o mercado imobiliário é um mercado bem complicado, mas é muito legal e é muito bom ser corretor de imóveis. Hoje daremos início à primeira aula da semana do marketing digital, essa aula é um presente para você corretor de imóveis, a gente vai compartilhar o máximo de conteúdo falando de marketing digital para o mercado imobiliário. Eu quero fazer uma pergunta para você primeiro, qual a idade dos seus filhos? Eu quero te fazer outra pergunta, você concorda comigo que 85% dos clientes antes mesmo de chegar ao salão de vendas eles buscam pela internet? Agora eu quero fazer uma reflexão, imagina se hoje 85% dos clientes buscam os imóveis na internet, imagina daqui a cinco anos quando os teus filhos ou amigos, os filhos dos teus amigos tiverem poder de compra. Se você não tiver bem posicionado, sem dúvida você não vai estar vendendo mais imóveis. E o que eu vou te falar nessa semana do marketing digital é como você trabalhar os 90% do mercado. O que acontece hoje no mercado? 10% dos clientes eles estão querendo comprar, literalmente, e todo o mercado trabalha em cima desse. Esquece de uma fatia enorme que vai chegar nos 10%, que é aqueles que estão buscando e pesquisando. Existe uma métrica que diz que o cliente do mercado imobiliário demora de seis a doze meses para tomar a decisão de compra. Imagina a fatia que você está perdendo desse bolo. Eu sei que parece muito bom para essa verdade, mas tudo isso que eu vou compartilhar com você é um resultado de muito tempo e dinheiro investido. Eu descobri que não existe uma ferramenta mágica que vai transformar ou até mesmo triplicar suas vendas, mas o que funciona de fato são estratégias simples e aplicadas constantemente. Então vamos lá, clica aqui e vamos para a nossa primeira aula de quatro aulas. Um abraço. Tá esperando o que? Clica aqui e participa da primeira aula. Se ainda não clicou, em baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.